É Mateus capítulo 7 versículo 24 Quero agradecer o pessoal da TV evangélica pelo carinho Essa mensagem que vai ser transmitida em vários locais do mundo Para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado Amém? Fala assim, os dois alicés Naqueles, todo mundo ok? Todo aquele pois que escutar estas minhas palavras E as praticar, esses melhor, melhor, melhor Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha E desceu a chuva e correram os rios E assopraram o vento e combateram aquela casa E não caiu porque estava edificada sobre uma rocha Versículo 26 E aquele que ouviu estas minhas palavras e não cumpriu Comprá-lo-ei ao homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E desceu a chuva e correram os rios E assopraram ventos e combateram aquela casa E caiu e foi grande a sua queda Glória a Deus Coloca a mão sobre seu coração nessa noite Que nós vamos mais uma vez orar ao Senhor Porque de mim não sai nada Só sou serva do Senhor Mas do Senhor que vem a nossa força É o Senhor que tem toda a liberdade neste santuário De salvar, de curar, de libertar, de restituir É Ele que é digno de toda a honra De toda a glória nessa noite Amado Deus Aqui eu me diminuo porque não sou nada Sou serva Mas o Senhor é Deus na minha vida Ó Pai Senhor, eu não vim a falar nada de mim Mas na direção do Teu Espírito Santo Toma a igreja diante de Ti Toma o altar Toma, meu Deus, os irmãos que estão ali Ó Pai Toma, meu Deus, esta campanha projetando Meu Deus 2023 Pai, toma a direção Em nome de Jesus Que os irmãos possam se sentar E ficar à vontade Nesta noite Meus queridos irmãos Nós estamos aqui Diante de uma palavra Que foi mencionada Escrita pelo Mateus Evangelista Mateus Ele está a falar E está dizendo sobre dois Dois alicerces Alicerce de uma casa Estamos numa campanha Nesta igreja Projetando 2023 É um projeto Para fazer uma casa Para fazer um Um condomínio Precisa de uma alicerce Precisa de um Engenheiro Precisa Da base de tudo Para Chegar Até nesse nível aqui Houve muita coisa Houve Muito suor Houve choro Talvez Houve dificuldades Houve tempestade Os 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 rapazes que trabalharam Que trabalham na casa Com certeza Pegou sol Pegou chuva Porque tudo é um projeto Porque para Para acontecer algo na nossa vida Tem que ter projeto Tem que ter estrutura Porque é melhor agora Ter estrutura agora Antes de fazer algo Do que fazer alguma coisa Sem pensar Tudo Que vem fácil Vai embora fácil Tudo Na nossa vida Tem que ter Esforço E agora estamos Diante de um texto Agora vai falar Sobre duas Casas E eu vim trazer Para você Nessa noite Queridos Sobre Dois alicerces De casas A qual O primeiro Está dizendo aqui Que nós devemos Ouvir Para a nossa casa Para o nosso projeto Ser restituído Ser levantado É necessário Que viemos Ouvir Primeira coisa A segunda coisa É ter prudência A terceira coisa Tem que ter oração A quarta coisa Tem que ter obediência A quinta coisa Tem que ter determinação A sexta coisa Tem que ter Fem Para nós vencermos O ano Que vem As batalhas As dificuldades As aflições As lutas As enfermidades Nós temos que projetar agora Entendermos agora Para nós estarmos Preparados Para nós vencermos E o projeto Fluir Na minha vida E na sua vida também Na minha casa Na sua casa também Na minha família Na sua família Também No livro de segunda reis No capítulo 4 É um texto Muito mencionado Uma mulher Que agora Viúva Perde seu esposo Que o texto Vai dizer E está A perder A presta A perder Seus dois filhos Que não tinha Nada a ver Essa mulher Estava Queridos Em um projeto Da vida dela Dentro de uma casa A qual não tinha Ninguém por perto Mas Deus Quando nós oramos Quando nós ouvimos A voz do Espírito Santo De Deus Deus enviará Profeta Na nossa Casa Enviará Profeta Nos nossos Projetos Porque o meu Projeto E o seu Projeto Está na mão De Deus Essa mulher Queridos Estava Somente Com um pouco De azeite Na sua Botija Se deparou Com uma situação Queridos A qual Na nossa vida Acontece Que às vezes Amado Está faltando Só um pouquinho De azeite Mas Deus Ele enviou O profeta Eliseu A chegar Na casa Desta Desta mulher Esta mulher Vai se Identificar E dizer Olha O meu esposo Não tenho mais Agora só Meus filhos Que estão Restos A presta É ir embora Agora A levar Os credores Para levar Meus dois filhos Porque a dívida É tão grande Que agora Eu não sei Nem o que fazer Esse profeta Ele vai dizer Para essa mulher Projetar Dentro da casa dela Duas coisas Que ela precisava Fazer O melhor Queridos Três coisas Que essa mulher Precisava Fazer Para a casa dela Não despencar Era primeiro Sinal Essa mulher Precisava Mesmo que Estava pouco De azeite Na sua botija Mas ela tinha Que bater Em porta De vizinhos Para pedir Mais botija Para derramar Mais azeite Sobre essas Botijas Queridos Às vezes Vemos para a casa Do senhor Queridos E às vezes Nos sentimos Às vezes Triste Angustiado Preocupado Com Com situações Familiares O que o médico Falou Ou que Nós projetamos Alguma coisa E chegou O final do ano Deu tudo Errado Mas eu quero Dizer para você Que hoje Vem profeta Para profetizar Na sua vida Que a botija Sua Vai Transportar Vai encher De azeite De azeite O azeite Querido Que simboliza A presença Do Espírito Santo De Deus A qual nós precisamos Queridos Para a nossa casa Está cheia Queridos Todo momento É cheia Do Espírito Santo De Deus As vezes Você veio aqui Com pouca Força Mas agora A profetização A estratégia Deus Ele vai dar Amados Porque você Veio buscar De Deus Nesta noite Nesse santuário Ela Começa A obedecer Vai Começa Querido A A ser uma mulher Ter prudência Ter sabedoria Ela vai começar A procurar A bater Nas portas Dos vizinhos Para pedir Vasilhas Emprestada O texto Vai dizer Também Que outra coisa Que essa mulher Vai fazer Queridos Agora vai ouvir O que o profeta Diz Quantas vezes Queridos Aqui é liberada Sobre um altar Que está aqui No altar Homens de Deus Falando Que vem Para esse altar Ou seu pastor Ou seu lido Vem liberar Palavras Sobre a sua vida Você entra Pelaquela porta Entra Dentro deste local Triste Mas talvez Pelo um homem De Deus Que profetizou Na sua vida Você sai Cheio do Espírito Santo De Deus O profeta Vai dizer Queridos Pede Vasilhas E emprestado Ela vai Faz Porque a Bíblia Diz Que é melhor Obedecer Do que Sacrificar Porque muitos Projeta Projeta Mas não Faz do jeito Que Deus O Espírito Santo de Deus Está usando A liderança Para falar Porque que Quantas vezes Projeta Faz o projeto Mas as vezes Querido Vai para Outra direção E Deus Está dizendo Ouve a voz Do teu líder Ouve a voz Do anjo Prudente Nós só vamos Vencer Ela ouviu Agora o profeta Vai dizer Outra coisa Que você vai fazer Reúne você E seus filhos E vai agora Fecha a porta E vai ali Falar em secreto Essa mulher Obedeceu Porque nós Vencemos Todas as batalhas Do ano Todo É na oração E no jejum A arma do crente Queridos É oração E jejum Essa mulher Após que obedeceu Após que ela Ouviu Após que ela Que ela Fez do jeito Que o senhor Ordenou O profeta Eliseu Para ela Fazer isso Ela foi Cheia Do Espírito Santo De Deus A botija Dela Foi Transbordada Que a bíblia Vai dizer Queridos O texto Vai dizer Que ela Ainda Pagou A dívida Se eu E você Pegar Todas essas Palavras Ei A sua Dívida Vai ser Paga O melhor Queridos Até quem Está perto De você Também 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 se você Obedecer Vai Respingar A bênção Até quem Está do lado Da direita Da esquerda Até o vizinho Da frente Até o vizinho Do outro lado Também é Transbordado Pelo Espírito O vento O vento Que entra Dentro da nossa Casa Da enfermidade Queridos Esse vento Chega Às vezes Nós nos perguntamos E dizemos Deus Por que Eu projetei Tanto E agora Chegou A enfermidade O médico Falou Estão Os exames Que eu vou morrer Dessa enfermidade Ei Queridos Se tiver Oração Se tiver Renúncia Se tiver Jejum Até aquilo Que era Para ser Maldição Na tua mão Vai ser Benção Vai ser Vitória Porque Deus Ele vai Mudar Diagnóstico Nesta noite Aqui Porque a Presença Dele É real Neste Local Me explica Isso Missionária Como assim Sim Isaías Ali no capítulo 38 A qual Estava O rei Ezequias Queridos O rei Ezequias Estava Decretado O profeta Isaías Chega À casa Do rei Ezequias E diz Olha O senhor Mandou Te dizer Para ordenar Tua casa Ajeitar A casa Porque Às vezes Querido Nós projetamos Tanta coisa Preocupamos Com bem Materiais E às vezes Esquecemos Da nossa Casa Queridos Esquecemos Da nossa Família A Bíblia Vai dizer Querido Que o Maior Que o Maior É Projeto Do coração De Deus Sabe qual é? A família E o Segundo A igreja Eu preciso Estar Bem Com Minha Família Para transmitir Bença Para você Eu preciso Estar Bem Dentro Da minha Igreja Com comunhão Com minha Igreja Para transmitir Bença Lá fora Para os meus Irmãos Queridos O Rei Ezequias Ele Poderia Queridos Ter Desistido Mas Ele Foi Ele Não Desistiu Ele Vira o Rosto Ele Saberia Que a Oração Mudava Aquela Situação Que ele Decreta Talvez Nessa Norte Alguém Decretou Algo Sobre A tua Vida Talvez Alguém Você Projetou Tanto Meu Deus Mas Eu Assinei Isso Eu Projetei Isso E por Que Está Errado Isso Porque Às Vezes Querido Deus Ele Vai Me Testar E Vai Te Testar Também Testou Aqui O Rei Ezequias O Rei Ezequias Ele Vai Agora Virar O Rosto Para A Parede Dobrar Seu Joelho E Orar O Senhor Para A Casa Dele Não Despencar Ele Começa A Dizer Senhor O Senhor Sabe Que Eu Fui Diante Da Tua Presença E Agora Senhor Eu Não Quero Morrer Dessa Enfermidade Não Queridos Não Aceita O Que O Que Você O Que Alguém Falou Para Você Não Lembra Lembra Projeto Que Você Projetou A Cartinha No Início De 2022 Queridos Para Você Vencer O 2022 Tanto Lembra Que Deus Te Livrou Da Covid Você Não Morreu Da Covid Lembra Queridos Lembra Que Deus Não Deixou Queridos Faltar Nada Dentro Da Tua Casa Lembra Que Deus Ele Tem Cuidado De Mim De Você Nos Mínimos Detalhes Queridos O Reio Ezequias Ele Vai Especificar Para O Senhor Ele Vai Orar Para O Senhor E Dizer Senhor Eu Senhor Disse Algo Sobre A Minha Vida Que Eu Vou Falecer Manda O Profeta E Deus Ele Deus Muda A Situação Ele Muda A História Porque Todo Poder Toda Honra Toda Glória Está No Mão Do Todo Poderoso Que Fez O Céu E Esta Terra Ele Vai Antes Que Isaías Entra Ali Na Na hora Que Isaías Entra Ali Naquele Pátio Isaías O Profeta Isaías Ouve A voz De Deus E Vai Dizer Olha Volta Lá Fala Para Ele Para O Rezequias Que Eu Vou Mudar A História Aleluia Para mandar Série Bicai Teremanto Eu Mudo A História Eu Vou Mudar A História Dele E Vou Acrescentar Mais Quinze Anos De Vida Para Ele Eu Vou Mudar O Cativeiro Dele Porque Deus Ele Tem Poder Quando Nós Dobramos Nossos Joelhos No Chão Deus Também Traz A Resposta Do Alto Do Céu Querido São Algo Que Eu Tenho Que Trazer Nesta Noite Da Parte Do Senhor Queridos Que Nós Vamos Vencer 2023 Com Oração Amados Com Também Obediência Obedecer Queridos Fazer Ouvir A Voz Do Senhor Dizer Espírito Santo De Deus Eu Preciso Ser Atento Aos Teus Ouvidos A Bíblia Vai Dizer Também Aqui Queridos Que Aquele Que Aquele Que Ouve As Palavras As Palavras De Deus E Que Obedece Queridos O Salmista Davi Vai Dizer Que Lâmpadas Para Meus Olhos E Luz Para Meu Caminho É A Tua Palavra Senhor Salmo 119 Verso 105 Vai Falar Isso Se Nós Alicerçarmos Nessa Palavra Não Que O Noticiário Está Dizendo Por Aí Não Que O Jornal Está Dizendo Por Aí Queridos Não Que A Rede Social Está Dizendo Por Aí Mas Que Nós Vemos Tomar Aqui Receber A Palavra De Deus Amados Que Todos Os Profetas Homem De Deus E Mulheres De Deus Venceu Através Desta Palavra De Acreditar Queridos Nós 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 Também Queridos Sabemos É Obedecer Saber Obedecer Mas Como No Segunda Reis Vou Trazer Algo Para Você Também Nessa No Capítulo 5 Aquele Homem Que Tinha Nome Que Tinha Estátua Que Tinha Dinheiro Que Não Perdi Uma Batalha Que Não Perdia Nenhuma Guerra Como Era O Nome Dele Namã Ele Não Perdia Nenhuma Mas Esse Homem Dentro Dessa Na Sua Casa Estava Por Dentro Leproso Dentro De Si Porque Há Três Tipos De Casa Queridos Casa Que É a Minha Casa Onde Eu Moro Minha Casa Onde Eu Congrego Que É a Minha Igreja E Essa Que É a Templo Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Precisa Tudo Estar Organizado Para o Projeto Fluir Queridos O Projeto Que Precisa De Organização Amados Porque Deus Ele Não Habita E Coisas Sujas Tem Que Estar Tudo Lento A Nossas Roupas Tem Que Estar Alva Como Uma Neve Para Deus Fazer Na Nossa Vida Para Transmitir Esse Homem Estava Querido Queridos Ele Não Conhecia A Palavra De Deus Mas Esse Homem Ele Obedeceu Entra Uma Menina Escrava Agora Dentro Da Sua Casa Mas Essa Menina Veio Para Trazer Queridos Veio Para Trazer A A Presença De Deus Vem Para Trazer A Direção De Deus E A Solução Para A Vida Daquele Homem Esse Homem Ele Vai Ele Ouve Ele Tem Fé E Obedece Ele Vai Obedecer E Tudo O Que A Menina Falou Para Esposa Dele Ele Fez E Ele Foi Curado Das Lepras Para Sermos Curado Das Lepra Precisamos Ouvir Ter Fé E Obedecer Nós Precisamos Carregar Isso Conosco Irmãos Nós Precisamos Nos Organizar Queridos Esse Ano De 2023 Amados As 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 Projetamos Projetamos Mas As Vezes Na Vida Financeira Não Temos Controle E Precisamos Ter Controle Pro Projeto Fluir As 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 Tanta projetamos, projetamos, mas se eu não tomar posse, queridos, para aceitar que eu tenho que ter mudança, que eu tenho que ter diferença na minha vida, nada vai mudar. Porque precisa, amados, para algo fluir na minha vida e na sua vida, é preciso obedecer, queridos, é preciso fazer a vontade de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus, Jonas, foi chegada a voz de Deus nos ouvidos de Jonas, mas Jonas não quis obedecer. Quantos estão na casa do Senhor, que Deus está falando, eu quero te levantar, como pregador, como pastor, como missionária, eu tenho obra contigo, mas aí fica, não, Senhor, escolhe ele, escolhe ela, porque eu não sou capaz. Foi assim na vida de Moisés, Moisés, Deus colocou um projeto na vida de Moisés, para ele cuidar de um povo, para ele liderar um povo. Moisés vai dizer assim, não, Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, coloca meu irmão Arão, para ir, eu não tenho capacidade. Quantas vezes, queridos, Deus, ele tem algo para lhe entregar na sua mão, e às vezes você vai dizer, eu não sou capaz, eu e você não somos capaz, mas quem capacita é Deus. Eu olho nesta igreja aqui, eu vejo pessoas que tem chamado, pessoas que é escolhida, pessoa que Deus já fechou a sepultura e trouxe de volta, para fazer a obra aqui na terra. E está dizendo, Senhor, eu não, Senhor, eu não tenho esse projeto, não, Senhor. Ei, no ano de 2023, pode pegar o cajado que Deus entregou na tuas mãos, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Araba! Se nós tomarmos posse, meus irmãos, E reconhecermos, e perguntar, Deus, eu estou dentro do projeto, o que é que está acontecendo, Senhor? Porque eu preciso que meu projeto vai fluir. Porque eu preciso, Deus, que as coisas acontecem, as promessas se acontecem na minha vida. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me direciona nesse ano que vai entrar de 2023. O que o Senhor quer que eu faça? A Bíblia vai dizer, queridos, que lá em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14, Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus pecados, e se humilhar, Eu ouvirei dos céus, e sararei todas a fé. Se o meu povo, às vezes amados, é momento de nós pararmos e perguntar, Senhor, 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 por que não está dando certo? Me diz, porque é tanta profecia, é tanta revelação, e nada aconteceu ainda. Por que? Meus irmãos, no ano de 2006, quando eu tive câncer na coluna, lombar, Eu fiquei muito tempo no hospital, ortopédia de Goiânia, e eu falei, Deus, por que eu estou aqui nessa cama de hospital? Eu estou jovem. Por que? Eram tantos projetos que eu fiz, e não aconteceu. Ei, o projeto meu é uma coisa. Mas você já se perguntou, o projeto que Deus tem na tua vida? Porque às vezes de nós, querido, nós queremos projetar, é, casas, desculpa dizer, carro, bens materiais, sim. Às vezes queremos projetar uma viagem, projetar alguma empresa, isso é bom, é bom pra gente, né? Mas, e o projeto, perguntar, Deus, qual é o projeto? Porque o meu projeto, era estudar, fazer faculdade, meu projeto era esse. Mas Deus, o projeto de Deus, era outro comigo. No 2025, o meu projeto, queridos, eu fiz minha carta e disse, Senhor, o meu projeto é isso, 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 isso. Mas o projeto do Senhor, já estava, escrito já. Passa, nós passamos sim, pela prova. Passa no choro, passa no gemido. Vai ali no vale. Mas qual é o crente que não é provado? Quem é o crente nessa terra, queridos, que não é provado? Por que nós fomos chamados, queridos, pra fazer a diferença na terra? Eu fiquei me chorando e perguntando, de quantas vezes? Por que eu estou contando esse testemunho hoje? Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir esse testemunho nessa noite. Eu ficava, Senhor, por que que eu estou nessa cama de hospital com câncer? Nessa situação, uma jovem como eu, projetei isso. E o Senhor me projetou outra coisa. Foi necessário passar pelo câncer. Foi necessário ficar na UTI. Foi necessário morrer e voltar de novo. Pra Deus me fazer uma nova criatura aqui na terra. Foi necessário. Nesta noite, eu quero dizer pra você. Não se pergunte por quê. Porque você é um projeto, é um projeto de Deus aqui na terra. Pra fazer a obra, pra curar, pra libertar. Ei, jovem, você diz. Levanta aí nesta noite aí. Deus está dizendo nesta noite, abra as tuas mãos. Porque tu é um projeto de Deus aqui na terra. Sei, remante, ouribne, quelemante. E ninguém vai impedir o que Deus tem pra fazer na tua vida. A chuva, queridos, desceu. A Bíblia vai dizer na casa que não estava ali cessada na rocha. Estava ali cessada na areia, queridos. E a casa que é ali cessada na rocha, ninguém vai derrubar com a casa. Vem a tempestade da enfermidade, mas tu está ali cessada na rocha. Vem a calúnia, mas você está ali cessada na rocha. Vem, queridos. Vem a perca. Você perde alguém, mas você está ali cessada na rocha. Levanta a tua mão aqui nesta noite, pra me profetizar. Que Deus não vai deixar a tua casa naufragar. Deus não vai deixar ninguém levar os teus sonhos embora. Deus é Deus que realiza sonhos. Toma posse dessa palavra. Faça como Josué, queridos. Josué, capítulo 24, vai dizer ali, versículo 15. Josué, no final do seu chamado, ele vai entender, queridos. E vai dizer, se vocês quiserem, servem outros deuses que vocês que sabem. Porque geralmente, irmã, é assim. Alguém vai dizer pra você, diz, está há tanto tempo lá. E aí? Não fluiu. Não aconteceu. Mas aí, minha amada, sabe o que você vai dizer? Pra você de vermelho que está com a mãozinha assim. Você vai dizer, sabe o que? Você vai falar assim, olha. Não sei o que vocês querem. Mas eu quero determinar no ano de 2023. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Somos uma casa em Cristo Jesus, olha, incessada, na rocha, amados. Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, ele vai, ele, pra servir a Deus. Pra servir a Deus não é fácil, de jeito nenhum. Mas nós temos que nos sacrificar pra servir o grande Deus. Nós temos que nos entregar ao altar do Senhor. Todos os dias da nossa vida, queridos. Entregar na presença de Deus. Zaqueu, ele era um homem, que a Bíblia vai dizer, de pequena estatura. Mas ele se sacrificou pra Jesus entrar na casa. E o projeto de Zaqueu ser mudado, queridos. E Jesus vai dizer, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém trazer salvação pra dentro da tua casa, queridos. Mas é preciso pegar nesta noite essas palavras. Ouvir, obedecer, orar, determinação e fé. Pra nós vencermos esse projeto 2023. Não preocupe. Eu quero pedir você, que se coloca sobre os seus pés nessa noite. Pô gentileza. Não olhe nessa noite o que, a partir desse momento, o que o vizinho do lado está dizendo pra você. Não olhe o que alguém que está na carne, não está entendendo o que Deus quer na sua vida. O teu chamado, os sonhos que Deus tem pra fazer de salvação dentro da tua casa. Não olhe o que os outros dizem, mas olhe o que a palavra de Deus está dizendo pra você. Que esse ano vai ter salvação dentro da tua casa. Que esse ano, se você perseverar, vai ter libertação nesta tua casa. Se você acreditar, nesse ano de 2023, ministério vai ser avançado. Portas vai ser aberta. Vidas vai ser transformada, através desta palavra de Deus, aqui. Coloca a mão sobre teu coração nessa noite. Eu quero orar nessa noite com você. E se você acreditar que a presença de Deus está aqui. Deus vai curar pessoas aqui nessa noite. Deus vai transformar. Deus vai libertar. Deus vai restituir. Deus vai fazer nessa noite aqui. Porque o poder, a honrar amanto, é dele nessa noite aqui. Coloca a mão sobre teu coração nesta noite. Ora ao Senhor nessa noite, neste local. Querido Espírito Santo de Deus. É nesta noite que nós apresentamos a tua igreja. Querido Espírito Santo. A tua igreja ora, Deus. A tua igreja busca, Deus. Olha esse projeto, meu Pai. Que teus filhos colocou diante de ti. Querido Espírito Santo. Faça teu poder. Passeia no meio da tua igreja. Passeia. Vai curando. Vai restituindo. Vai tocando. Nesta noite aqui, Pai amado. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Vai tocando em vidas, Pai. Nesta noite. Vai restituindo. Trazendo o avivamento. Recebe nesta noite aí. Este ano não foi fácil. Foi quanta aprovação. Quanto vento que tu passaste. Mas Deus está dizendo que está agora assinando a tua vitória. Nesta noite aí. Recebe. Recebe autoridade. Nesta noite aí. Recebe a graça e a virtude do Espírito Santo de Deus. Pai de poder e glória. Espírito Santo da verdade. É neste momento, ó Deus. Que eu apresento a vida da tua serva. Pai. Que ciúme o Senhor tem desta mulher. Pai amado. Quantos livramentos o Senhor deu pra tua filha. Pai amado. Mas o Senhor, meu Deus, muda a história. Porque quando ela louva. As potestades caem por terra. Quando ela está naquele lugar falando o teu nome. Os inimigos caem por terra. Pai, muda a história. Muda a história. O cativeiro. É quantas promessas, Pai. Porque é promessa de Deus. Na vida desta mulher, Pai. Ver do ventre da mãe. Restitui, ó Pai. Nesta noite. Isaías 49. Versículo 5. Diz que se poderia uma mãe esquecer do seu próprio filho. O Senhor jamais esquece de ti. Porque tu és filha amada e querida. A dor tá sendo tirada nesta noite aí, ó. E recebe de Deus nesta noite. Recebe autoridade. Na Aramás. Raimã, Turim e Calamã. Pode passear e sapatear. Porque a vitória chegando. Chegando. Aramás. Deus entrega hoje uma caixa de presente. Pra ti nesta noite aí. É tão esperada. É tão sonhada. Raimã. Raimã. A presença de Deus é real neste local A presença de Deus está aqui dentro desta igreja Espírito, filha amada, eu passo contigo Eu passo contigo neste deserto E mudo a história, como mudei de Ana Quando Penina se levantava contra Ana Ela estava de joelho, tu não caiu, a tua casa não caiu Porque tu bota o joelho no chão Toque Espírito Santo na vida da tua filha, pai Visita a saúde, vai visitando o meu paus desperto E o de longe decreta a vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite Toda honra, toda glória é dada ao Senhor nesta noite Já estou devolvendo o microfone Mas quero pedir ao Senhor que abra suas mãos Pai de misericórdia, toma meu Deus este homem O Senhor conhece, pai A vida do teu filho Pai, os projetos são grandes Mas quantos tentaram impedir o projeto Meu Deus, o Senhor me mostra Um cajado nas mãos do teu filho O Senhor levantando o teu filho Senhor visita ele, pai, neste momento E decreta a vitória Toca do alto da cabeça, planta dos pés E guarda e o livra E dá a vitória para o teu servo Em nome de Jesus Meus queridos irmãos Dê uma linda salva de palma para Jesus Que Deus abençoe a igreja Que Deus abençoe a todos Continua, eu quero pedir aos irmãos Que ore por mim Em nome de Jesus Eu necessito das orações dos irmãos Porque estou num projeto Toda segunda-feira missionário nos lares O tema é se levanta para levantar alguém São reuniões de mulheres ali Eu quero pedir oração dos irmãos Porque a obra não pode parar E Deus vos abençoe, pastor E toda a igreja Em nome de Jesus Deus abençoe a igreja